E aí, quando a gente pensa no paliativo, Lu, vem como é uma coisa que tá crescendo, que já deveria estar muito mais forte. Qual que é a conduta do físio? O que o físio precisa fazer no paliativo? É assim, o cuidado do paliativo, ele só não tá mais tão forte justamente por causa disso. Das crenças. O que que acontece? Não é só a crença. É a crença profissional também. É a crença profissional. Porque é o que a gente falou, o médico intensivista, o fisioterapeuta intensivista, o próprio nome já diz, intensivista, intervir, intubar, invadir, para tudo. Olha isso. Entendeu? Para tudo. E aí, esquece do contexto. Que é um ser humano que tem nome, porque ele não é o paciente do leito 7. Ele tem nome, ele tem patologia, ele tem família, ele tem uma biografia, uma história de vida. Se é ruim ou não, é a história de vida dele, não cabe a nós julgar. Lá no site do Instituto Luciana Barcala, você vai conferir quais são os cursos online e os cursos práticos para você se aperfeiçoar. Cuidados paliativos, então, são os cuidados que nós, dentro da reabilitação, temos que ter para acolher realmente esse paciente nesse contexto e ele como o ser humano. Exato. A residência lá do Hospital São Paulo, tem um setor de cuidados paliativos. Do meu grande amigo Daniel Alveno, que ele montou esse setor lá e, meu, demais. E aí, a gente vê um paciente com câncer terminal, metastático, com dor. E aí, tem os estagiários, hospital e escola, né? Tem os estagiários. E aí, o coordenador da fisioterapia, que não era o Daniel Alveno, da equipe deste paciente, que estava passando pelo setor. Assim, vai lá no paciente tal, vamos reabilitar. Aí, de repente, pegaram um pezinho de 2 quilos e colocaram no pé do paciente. Assim, vamos reabilitar, fortalecer sua perna. Faz sentido fortalecer a perna dele com peso na situação, no contexto dele, do momento? Faz sentido para ele? Ele não anda, está acamado. Não tem perspectiva de voltar. Por quê? Porque o quadro dele é irreversível. Não tem reversão, né? Tem a crença, tem a crença. Conversa com ele. O que faz sentido para ele? O que o senhor gostaria de fazer? Eu gostaria de fazer xixi no banheiro. E para ir fazer xixi no banheiro, ele precisa colocar um peso de 2 quilos no pé do paciente? E fazer fortalecimento de quadríceps ali? Vale a pena? Não, vale a pena você tentar colocar o paciente em pé sem peso. Tirar do deitado, colocar sentado. Ok, está sentado, tá? Vamos tentar ficar em pé? Isso é reabilitação. Mas o paciente está em cuidados paliativos, porque ele está no setor de cuidados paliativos. Já está inserido nesse contexto, né? Exato. Ah, Luciana, mas todo mundo que passa lá naquele setor de cuidados paliativos não tem alta? Tem alta. Tem paciente que sai dali e vai para casa. Ah, Luciana, eu não vi, mas eu acredito muito no relato de uma extubação paliativa, onde depois que extubou o paciente, a família estava toda de acordo, o paciente estava todo... O paciente respirou bem e sim, a equipe inteira não esperava por isso. Ele ficou bem, ficou no oxigênio e o que o senhor quer? Eu quero ir embora para casa. Vamos conversar com a família, vocês têm condições de tê-lo em casa? Ele foi, comeu tudo o que ele queria, bronco aspirou tudo o que ele queria bronco aspirar, voltou, voltou para o hospital. E aí sim, voltou em franco desconforto respiratório. E aí ele voltou, entrou no pronto-sogouro e falou, voltei que daqui eu só vou para debaixo da terra. Voltou para o hospital. Pronto! Luciana, um paciente que estava entubado, que fez uma extubação, falou, sim! Foi para casa, comeu o que ele queria comer, falou, xingou um, pediu perdão para o outro, ajeitou o que ele queria, deixou, falou que existia trocentas famílias e que se viram. Eu estou morrendo, não sei se se viram aí, né? E tudo bem, porque isso faz parte disso, né? E por que eu citei esse exemplo da reabilitação com pezinho? Porque a gente acha que o reabilitar, a gente precisa, né? Se eu tiver esse copinho, se eu tiver esse copinho, eu vou reabilitar, porque eu vou pedir para ele passar de um lado para o outro este copinho. Por quê? Porque ele quer tentar, pelo menos, mexer num iPad, ele quer... Enfim, funcional, né? Então, a gente tem que entender o que faz sentido para ele. Por isso que existe. Os médicos, eles são educados, assim como nós, para cuidar intensivamente disso. Posso só fazer uma correção? Porque, senão, às vezes, quem está assistindo, e isso incomoda um pouco a gente da... E eu só estou lá. Não que o intensivista é da palavra invasivo, tá, gente? Porque, senão, dá a sensação que invade. De fato, às vezes, vai para a UTI, existe o kit invasão, que isso é fato. Que nada pode ser generalizado, gente. Então, ganha uma sonda, ganha uma sonda vesical de demora, uma sonda nasoempérica, um tubo, mas não são todos que vão para lá, porque, às vezes, a pessoa já tem muito medo de a palavra UTI e acha que está morrendo e vai ser entubado, porque eu peguei pacientes jovens, né? De trinta e poucos anos, vinte e poucos na UTI, assim, que eu só estava preparando um material de alto fluxo e a moça, doutora, esse já é o tubo, né? Eu não, imagina, porque eu estava só chegando com o material. Então, assim, não, não é. De fato, e assim, Lu, quando fala da cultura e da política do paliativo, não é do pronto-socorro, é bem antes, é bem antes, bem, bem. Porque também, quando chega no pronto-socorro, é um contexto muito difícil e eu confesso, porque, inclusive, profissionais da saúde ou quem está com esse paciente em casa, que chega desesperado num pronto-socorro, ele quer que faça o quê? Como eu tenho amigos que trabalham em ambulância, que chega no local, já está em óbito, mas para a família ver que foi feito alguma coisa, tem que tentar reanimar. Então, quer dizer, isso é uma cultura que é bem antes, bem antes, bem antes, bem antes. Um exemplo, vamos pegar um paciente DPOC que todo mundo conhece. O DPOC, ele pode ser paliativado ambulatorialmente? Ele deve, às vezes, dependendo... No diagnóstico, é por isso que eu falo, gente, no diagnóstico da patologia. Então, quer dizer, é lá no ambulatório, quando fechou o diagnóstico, é explicar para a pessoa que é uma doença progressiva. Um paciente neurológico, é uma doença neurodegenerativa progressiva e que aí já deve ser explicado, porque quando chega no contexto hospitalar, aí é onde o filho chora e a mãe não vê. Por quê? Porque fica muito difícil, é uma questão, assim, entra a questão ética, entra a questão... Porque aí você vai abordar. Óbvio, se isso consegue já desde o pronto-socorro, facilita a nossa vida na UTI, nem chega na UTI, de fato. Vai para o quarto, às vezes. Já vai para o quarto. E eu acho que a gente tem... É importante, acho que trazer isso que a Lu nos ensina, por quê? Porque isso abre, inclusive, uma janela para mim. E para mim também. Que estou lá na UTI. Hoje em dia, tem pacientes que eu vejo e eu falo, puxa vida, não é? Verdade. Em contrapartida, só que isso tem muito a questão... Realmente tem que ser uma pessoa neutra do paliativismo. Por quê? Porque senão vem nesse contexto, né? É, vai liberar um leito, ela não quer fazer nada, ela não quer atender e está negligenciando um... É, mas assim, até de profissional para profissional, você entendeu? A Ju fazendo um recálculo aí do que ela falou para não ficar um negócio feio da UTI, mas não é isso. A educação está nisso, entendeu? Os próprios profissionais não sabem, não entendem e se bloqueiam, criam muros em vez de pontes. Mas para entrar na REAB, Lu, que a gente está falando, existe todo... E a gente sempre fala isso do contexto familiar, do contexto do ambiente. Onde eu estou? Estou dentro da casa. Será que dentro da casa, e você que trabalha com home care, está num núcleo menor, será que às vezes não é mais fácil realmente de ele começar a entender o que é o paliativo? Porque um paciente que já está em casa, ele já é diferenciado. Se o paciente está em casa, em home care, em atendimento de fisioterapia, ele não tem uma saúde sã. Pronto. Então, esse paciente precisa lá, monta aquela, né? Ele já tem uma patologia. Ele sempre fala assim, ah, monta o mini UTI. Então, se ele tem um hospital dentro de casa, essa família, ela já é diferenciada culturalmente. Sim, lógico. Ela já tirou do âmbito hospitalar e ali já está recebido para acolher. Porque ali ele está com a família. Olha a mente. Aí eu acredito que é uma família em potencial para entrar o paliativo. Sim. Agora, aquele que está com medo de levar para casa. Porque isso ele dá para parar e ele é um paciente para parar. Não e... Olha que delicado. Vamos puxar, porque não é nem questão de eu ir contra ou criar um muro. Não, não estou criando um muro. Mas é uma questão de nomenclaturas. Porque senão, Lu, é muito difícil. Porque a gente está aqui falando entre três pessoas que vai atingir uma proporção muito grande. E talvez se eu só escutasse alguém falar, quem está lá na UTI, a palavra intensivismo vem de intubação, de invasão. De in. Às vezes, Lu... Tira a parte que quer escutar, né? Exatamente. É exatamente isso. Mas eu acho que o nosso papel é esse do seletivo, né? Mas é a nossa detenção. E tem pra gente que trabalha com isso, nos atinge diretamente. É. Aí vão... Hum... Por isso que ela adora um paciente intubado. Né? Então, quer dizer... Aí, assim... O que que acontece? É um familiar seu. Que chegou no pronto-socorro com 85 anos. 85 anos em franca insuficiência respiratória. Gente, tá aqui, eu trouxe, mas... Eu só quero conforto. Se faz isso pra gente, beleza. Se tem... Ah, e uma outra coisa. Não sei nem se eu posso ou não posso. Se tá no pronto-socorro... O pronto-socorro não tem profissionais com muito tempo de experiência, tá? Isso é uma outra questão. Mas por que é o setor que tá crescendo? Não, ele é o médico. O médico que está ali... Ah... Às vezes, muitos são recém-formados. Qual que é a mentalidade dele? Eu tenho que tirar o paciente desse quadro. E a família desesperada chegou querendo que eu faça alguma coisa. E que, de fato, às vezes, quando chega pra gente na Alteia, a gente fala... Oh, meu Deus, que tristeza. Entubou essa vozinha. Tchau, tchau.